TV Artilheiro O Everton vai para a cobrança da falta E o levantamento Tira por ali a defesa Do Itapipoca Coloca a bola Aí vem o Breno Voltou aqui para dentro O Breno tirou o chute para o gol A bola vai sobrando Ali com o goleiro Theo para fazer a defesa O Everton Chegam dois na marcação ali em cima do Everton Ainda assim ele consegue fazer o cruzamento Mas a bola sai pela linha de fundo É apenas Por aqui o Everton Paulinho P10 na linha de fundo Botou para correr Chega dentro da grande área O juizão disse que apenas Existe o certo ali do cruzamento Colocou a bola para escanteio Aí o Everton Levantamento Tira ali a defesa Do Itapipoca Vai para a equipe do Pacajus E o auxiliar dele Está aqui do nosso lado Valdir Papel Ex-atacante E hoje a equipe presta serviço A equipe do Maranguape Como auxiliar técnico Avalia a equipe do Itapipoca Ali pela ponta direita Vai chegando ali com o Robert Aí o cruzamento Para dentro da área Tira ali a defesa Tirou ali a defesa Do Maranguape Ele está fazendo o lançamento Em profundidade ali O Miro Vai recebendo por ali O Breno Mas já era marcado O impedimento Do ataque da equipe Ponta esquerda Busca Ali a jogada com o Everton Tenta fazer o cruzamento Ali nas mãos Do goleiro Raílson Atrás Vai recebendo ali Rafael Bizinga Aí o cruzamento Para dentro da área Inversão E recebendo por aqui O Robert E o lateral já feito Aí o cruzamento Para dentro da área Vacilou o jogador O chute Para o gol Perdeu O gol Por ali O Paulinho O P10 Vem chegando a equipe Do Maranguape Everton Chute Raílson Fez a defesa Tira ali a defesa A bola sobra mais atrás Ali com o Dedé Vem chegando o Maranguape Está tudo valendo Everton Tira Em cima da linha E vem para o contra-ataque Aí o Itapipoca Contra-ataque perigoso Chegou aqui com o Jajá Riscou o chute Para o gol E a defesa Ali do Tel Próximo dele Está por aqui O Paulinho P10 Já chega a marcação Gugu recebeu Mas já era marcado O impedimento Do ataque do Maranguape Chega a marcação Do Rafael Bizinga Toca mais atrás Aí o cruzamento Para dentro da área O toque de cabeça Tira ali A defesa do Maranguape Coloca pela linha de fundo E desce Aí o Robert Retoma O Everton De cabeça Tentava ali O Robert Tira por ali De qualquer maneira O Ítalo Mas o ciclo Vai recebendo aqui Na linha de fundo O Robert O cruzamento Para dentro da área O toque de cabeça Por ali O do Gugu Estava livre Livre de marcação Ali o Grupo Para o ataque Recebe aí o Gugu Chama para dançar Everton O Gugu Chega E adiantou demais Ali a bala O Gugu Deu um passe a mais Na bola Podia ter até chutado Ali o primeiro momento Que o Everton Dá o lançamento Outra chance Desplediçada Do Maranguape Tá Aqui o Maranguape Já autorizada Ficou para o Everton O Everton Direito Para o gol O Railson Fez a defesa Daí a disputa Uma disputa Mais forte O Gugu Recebeu Cortou ali Para o meio Vem recebendo O Paulinho Pedaz Um chute Tira Em cima da linha De novo O Itapipoca Descendo ali Pela ponta esquerda Tocou Vem chegando O Itapipoca Um chute Pro gol Chutou fraquinho Ali facilitou A defesa Do Tel Vai para cima Da marcação Everton Lançamento Busca ali De novo Paulinho P10 No momento Do drible Ali o Paulinho P10 Lá na direita Breno O cruzamento Para dentro Da área Tira Por ali O Heron Complementou Ali por ali O Leomir Minutos Minutos Desse segundo tempo De zero Para o Maranguapa E zero Também Para o Ita Aí a cobrança O toque de cabeça Ali na defesa Ali do Tel Vai o Itapipoca Na cobrança Agora sim Autorizada O levantamento Tira Por ali A defesa Do Gavião Da Serra E vai mais uma vez Ali o Bruno Para fazer a cobrança O levantamento Ali para dentro Da grande área O toque de cabeça Para o meio Tira Por ali O Everton Praticamente No mesmo local Ali já são As três Quatro faltas Ali no mesmo local Vai a cobrança O levantamento Ali nas mãos Do goleiro Tel Não tem jeito Mas com o árbitro Peça Continua Aí o Everton Na cobrança Cobrou direto Para o gol Tira Ali defendeu O Raílson Do goleiro O Raílson Aí o Everton Na cobrança A bola sobra Ali com o Heron Tira ali De novo Ali a defesa Do Itapoco Ganhou mais altura Do que direção Everton Na tabelinha Vem chegando A equipe do Maranguapa Tocou para Danilo Pitbull Recebeu Mas já era marcado O impedimento Do ataque Do Pitbull Para o Rivaldo Daqui a pouco Na equipe Do Itapoco E vem chegando O menino travesso Aí com o Robert O cruzamento Tira ali A defesa Dedé Não conseguiu Vem chegando O Maranguapa Dedé ainda com ela O cruzamento Para dentro da área Tira ali A defesa Do Itapoco De novo E vem para o contra-ataque Vem aqui Com o Diego Vitor Robert Recebeu O cruzamento Tira ali A defesa Do Maranguapa Complementa Por ali O Igor Tudo certo Vai recebendo Aqui o Robert O cruzamento Para dentro da área O toque de cabeça Ali do Abuda Sebe por ali O Breno Vem chegando O Itapoco Clesione Tentou avançar Ali na linha de fundo A bola já saiu E apenas Tiro de meta Não para Um segundo Vai para a cobrança Da falta Aí o Maranguapa Levantamento Saiu ali O goleiro Raílson Tirou de soco Fez a cobrança Do lateral Tocou para trás Ali o Danilo O Pitbull E é pênalti Para o Maranguapa Vai Danilo E o chute Para o gol Do Maranguapa Danilo Petbull Abrindo o placar Aqui no estádio Moraizoma Em Maranguapa Pelo Itapoco Itapoco Vai para cima Vai recebendo Aí Rivaldo Cruzamento Para dentro da área Abuda E é pênalti Para o Itapoco A cobrança Vai o chute Gol Do Itapoco Abuda Camisa 9 A defesa do Itapoco Rafael Bizinga Complementa Aqui no meio Vem chegando O Maranguapa De novo No cruzamento O Rafael Pitbull Não teve o domínio Não complementa Esse aqui é o Rivaldo Já autorizada a cobrança Levantamento Toque de cabeça A bola vai ficando Para ali Everton Ainda com ela TV Artilheiro